Olá, tudo bem? Depois da chuva das últimas horas aqui na região, o tempo deve permanecer bastante úmido e com possibilidade de novas precipitações na quarta-feira. No Vale dos Sinos, as pancadas de chuva podem aparecer durante a tarde. Os termômetros sobem, mínimas em 21 e máximas em 34 graus. Na quarta-feira também pode ter chuva no Vale do Paranhana, mínimas em 21 e máximas em 33 graus. Lá no Vale do Caí, as temperaturas ficam mais altas e a chuva também não está descartada. Os termômetros oscilam entre 21 e 30 graus. Apesar das temperaturas mais baixas na região das Hortências, por lá também tem chance de temporal no período da tarde, mínimas em 16 e máximas em 26 graus. No litoral norte também pode chover no período da tarde, mínimas em 22 e máximas em 34 graus. E em Gravataí região, o tempo segue sem grandes novidades. Por lá, apesar do calor, também pode chover. Mínimas em 22 e máximas em 33 graus. A expectativa é de que a chuva siga nos próximos dias desta semana. Tchau! Música 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 Música